O Itamaraty, por meio do Departamento Cultural, está lançando o número 11 da coleção Mundo Afora, sobre educação básica e ensino médio. A Mundo Afora é publicada há 10 anos com o intuito de fomentar o debate no Brasil sobre questões de relevo para o desenvolvimento nacional, a partir da experiência de outros países. Esse número da coleção traz artigos de 34 embaixadas e consulados brasileiros em 29 países sobre políticas públicas de educação básica e ensino médio e tem por objetivo contribuir para o aprimoramento do sistema educacional brasileiro. A publicação está disponível gratuitamente, em formato digital, no site do Departamento Cultural.